Piscou, gravou, pivete Cê lia um motovlog diretamente de Quixadá, Ceará, Brasil Galera, tamo vindo aqui em Quixadá hoje Volto às 7h58 da manhã Saio de casa aí umas 6h, creio eu Tô indo lá para visitar a casa da minha avó Vou mostrar um pouquinho da cidade de Quixadá pra vocês aqui A entrada Parece mais Muita pedra, muita montanha de fogo e tudo Dá um sol pra câmera A cidade daqui de Quixadá Eu nunca tinha vindo pra esse lado aqui não Mas é muito montanhosa, muito cheia de... Não é nem serra, sei lá que porra é essa aí É, serra de pedra A cidade da serra de pedra É muito bacana É, é um salão Uma hora É um salão É, um salão É, eu acho É, eu acho É, eu acho Pois é, galera Estamos chegando aqui em Kixadá Cidade aí rochedo Gosto muito de estar viajando aí Pega a visão, pega a visão na cidade Por mais tarde aí, estou indo lá na pedra da galinha Choca Bom, eu vou parar o vídeo por aqui, galera E é isso aí, um pouquinho da cidade de Kixadá E quem não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve Pra quem não lembra do canal, eu vou dizer novamente Isso é ali o Motovlog E é nóis, tamo junto Valeu, fui!